Música Cabo Verde, Cabo Verde E galera, terceira rodada da Copa Cerrado Class City contra Cabo Verde Categoria Sub-11 Música Saída de bola pro Cabo Verde Música Tinha batido Começou agora Neto, domina a egg e bate Hoje, hoje vai ficar top E aí Vinicius, só ouro, pô Sai, sai, sai Colômbia Sai Colômbia, aperta lá com ele Colômbia Vamos Colômbia Bate rápido, tente cena, tente cena Aqui, ó Esse três que é o melhor, é o raiz, né, o voltão Esse que é bom Começou agora, tem 58 segundos Pra cima, Neto Vamos Neto, vamos pra cima, aperta Aí, ó Os cabelos de faca lambida, né Que isso, o cara já chegou de carrinho aqui Já, já chegou de carrinho Vai, vai, vai Calma, calma O seu é aqui, tá, Raul? É, o outro lá vai ser o Sub-15 Vai, vai, vai Vai lá, pode virar essa bola lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha a sombra aqui, ó Que vocês não sentem, olha lá Vem cá, Brandão Vem cá, Brandão Vem cá, Brandão Vem cá, Brandão Marzinho? É? É? Vá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, Paulinho Calma, calma Toca pra trás Toca pra trás Brandão É pra você pisar na bola que é rolar a bola pra trás, né Isso é um sono do caramba, bicho Tá doido, que insono Vamos, Neto, vamos, Neto Você da marcação Vamos, Neto, vamos, Neto Boa, Rafa Boa, Rafa Boa, Ju Boa, Ju Boa, Arthur Neto Movimentar mais, Neto Passou, Neto, passou Vai lá, domina, deram gol Domina, deram gol Ele não gosta de gol, não Segura que foi cabeça Cabeça por cabeça Neto Antecipa a frente dele Na hora que você dominar Lembra do giro? Só faz isso Calma, calma Atenção, atenção, hein, Rafa Não dá espaço não Não dá espaço não que ele vai bater Vai, vai Domina e bate Domina e bate, tem espaço Rápido Ah não, Senna, dois dias pra você bater Ô, meu Deus Falta a bola não, calma Falta a bola não Beleza, vai de a nossa, cara Cadê o carro dentro da área? Cadê o carro dentro da área? Devolve lá, chega pra trás Domina e bate Domina e bate Domina e bate Tá na boa, calma Mexe, mexe Movimenta, senna Lateral Movimenta, calado Vem mais perto Vem mais perto Tá dentro do campo Tá dentro do campo Paulinho, movimenta Tá vendo a porra do som do John da tampanagem Se você entrar, eu vou tirar a boca Um golzinho Tá vendo o som do meu Errando lateral Movimenta errado Não presta atenção Movimenta, Paulinho Vamos, Colômbia Tá vendo isso aqui? É linha Prazer, linha Tá pisando dentro do campo, John Olha o calado Olha o calado do seu lado Falta a bola, Senna Aperta, Evandro Vamos, é função do seu apertar Vamos, Evandro Vai, Evandro Vamos, vamos, vamos correr Bem Neto, vamos movimentar, Neto Passou, passou Faz gol Faz gol Beleza, bate lá na área rápido Bate na área rápido Olha o cara Vem, cara Olha o Senna Olha o Senna Um, dois, bate Um, dois Põe a bola no peito, Senna Senna, põe a bola no chão, Senna Meu Deus do céu, gente Nossa senhora Que jogo feio, cara Põe a bola no chão Neto, Neto Na frente dele É agora, Neto É agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora É agora, aperta Boa Boa Pega a saída Vamos pegar a saída Vamos pegar a saída Um, dois 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 Vai, Evandro 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 Todos vai dar rebote Vamos Evandro Ali todos vai dar rebote Fica em cima Calma que é nossa Neto, Neto Neto Todos você tem que morder Todos Passou, Evandro Passou Opa Mão nas costas Ô Neto Você tem que pedir Vai embora Vai embora Ô Neto Pôs a mão Mete a porra da moto Mas, velho Deixa pôr a mão não Evandro Se joga Domina Evandro Evandro Pra ele encostar em você Vamos Neto Não deixa pôr a mão, cara É lá mesmo Boa, Rafa Vamos pegar a saída Vamos pegar a saída Vamos morder essa saída aí Vamos, Evandro Vamos, Evandro Pegou Vamos Olha, aperta Gira e bate Gira e bate Opa Pega, Evandro Pega É isso que tem que fazer Não cair Tem que chamar É gol, é gol Não, é gol Ali é gol, pai Ali é gol Neto, capricha, Neto Vamos, vamos, vai, Evandro É no gol, Neto Vamos, vamos Aperta, aperta Vamos, vamos, Evandro Aí, ó Bateu Ó, Neto Dá no goleiro, velho Mete a porrada Boa Vamos, Neto Vamos, Neto Boa, Mário Na bola Na bola Boa, Mário Limpo Vamos, Evandro Até o meio Vai, calado Se lateral aí, professor Beleza, calado Valeu Põe a mão no chão, pai Vai, caixar o pé Põe a mão no chão Vamos Vai lá, cai Vai lá, cai Vai, cai Vamos, Neto Pegue esse braço Vamos, Neto Pra cima Vamos, Neto Não quer jogar não, Jonathan Domina Domina, põe no chão, Senna Senna, você está com medo da bola, Senna Domina e bate Põe a bola no chão Põe a bola no chão Tira essa bola daí Põe a bola no chão Caramba É, ói Você está com medo de pavô no chão, cara Para com esse balão Não quer dizer mal, Senna, sozinho Pra dar um rebate mais lateral É nossa Vamos, Rafa Ajuda, Evandro Não é assim mesmo É só tirar a bola Sem curar Cuidado pra não bater a cabeça Se ele está aí na bola O que vocês dois tem que fazer aí? Conversa Pra não bater a cabeça Se não usar a grita de carro O outro cabe, entendeu? Domina o peito Peito, Brazão Peito, Brazão Brazão Peito, Brazão Vem pra trás, Colô Calma, protege Só protege Vai que dá Boa Boa É nossa Bote rápido Gira e bate, Neto Gira e bate Bate Nossa Quase, sobrou boa É isso Essa é a jogada Pega a bola Bota no professor lá Bota no professor Calma É bola ao alto Ele vai dar lá Neto, calma Calma Lançou, você corre Corre, Neto Vai, Juliano É nossa Vamos, Ju Tira e bate, Evandro Boa Ai, caramba Vamos, vamos, vamos Vamos morder a saída Vamos morder, Neto Vamos morder, gente Bom, Rafa É isso Ô, galera Pressiona a saída Morde, morde a saída Vocês tem gás pra isso Calma, Neto Calma É nossa Calma, só protege Só protege Aí, ó Na ponta, Neto Boa, Calma Calma, tranquilo Só protege 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 Isso aí, boa Amo, Evandro Calma Calma Um, dois Um, dois Aí, vai dentro Agora Ó o calado lá Ó o Senna no meio de novo Boa, Ju Boa, Ju Ô, cara Fê é fome Vamos lá Aproveitar as vitaminas D Vamos, Evandro Aperta, Evandro Aperta, aperta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Até o fim Até o fim Vamos, Mário Vamos, Mário Não deixa por a mão, Mário Ele é mais forte Aí, dá Neto, na frente dele, Neto Se ele descer Agora, Evandro Vamos, Evandro Vamos, Evandro Batida Cadê o rebote Ó, Neto 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 Olha o rebote Vamos, vamos Aperta, aperta É nossa, é nossa Boa, Rafa Vamos, Evandro Vamos Opa Caramba, não tem jogo perigoso, não Vai, Evandro Valeu, 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 valeu Bosta Vamos apertar Aperta a saída Aperta a saída Vamos, Evandro Aí, ó Vamos ganhar isso aí Vamos, vamos apertar Vamos Vamos, vamos, vamos Eles vão aguentar a pressão Vamos Aí, ó É agora, Evandro Passou Olha o gol Vamos, Evandro Calma que é nossa, Paulinho Evandro, tá quase, Evandro Tá quase Bora, galera Quem não faz, leva, hein Bora fazer gol aí Quem não faz, leva Boa, Lucas Vamos, Evandro Vamos, Evandro Beleza Bolão, Rafa Boa Bora deixar o primeiro aí, ó Quem não faz, leva Bora, bora Bora, Neto Bora, Neto Bora, bora, bora Aí, ó É isso aí Gente, avança um pouquinho Que vocês vão ganhar Roubar essa bola Vamos lá Sai da ponta, Evandro Boa, Lucas Chega A mão na cara lá, professor A mão no roto, professor Ele é muito Afora do lance Como é que é falta isso aí, cara A mão no rosto não é falta Isso aí foi falta Ah, tá de brincadeira, velho Todos nesse campo O outro lá Vou subir Doze, três Neto, Neto Neto Do lado dele Do lado dele Isso aí, rolou Você vai Vai, Tadis Você que sai Ganhar a dente É tudo Sai, Evandro Sai Passou, Evandro Vai, vai, vai Vamos, vamos, Evandro Vamos, Evandro Paulinho no gol Calma, calma Vamos, Evandro Vamos, Evandro Vamos correr, Evandro Vamos, vamos, vamos Vamos, isso aí Vamos apertar, time Vamos apertar, time Rápido, Senna Vamos, Evandro Vamos, Evandro Aí, ó Boa, boa Nossa Caô, Rafa e Lucas Vocês estão ficando juntos Conversa Evandro, sai da ponta, Evandro Vamos, é sério Bate, Cauã Valeu, Cauã Valeu, Cauã Acertar uma no gol, cara Vamos, Gustavo Vamos, Lucas É agora, Evandro É agora É o gol No cabo verde Tem que ver o que o juiz vai colocar na súmula Eu sou neutro O professor É o dez Gol do Neto Gol do Neto O professor confirmou Vamos, Neto Vamos, Neto Cabo verde, um Classique, zero Deixa passar não, Gustavo 1 a 0 Vamos, vamos, time Vamos, Rafa Vamos, Rafa Nossa, que lateral foi esse Vamos, vamos, time Para, Gustavo O time Só sai quando o professor falar Apitou Vocês escutam Apitou Segue o jogo Boa, Lucas Para cima dele, Neto Para cima dele Calma Calma, 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 Neto Neto, calma Bola, por favor Bola, ó Bola boa Para eu bater no gol, hein Bola boa no gol, hein Neto Vai lá, Rafa Neto 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 Na linha do pênalti Tá bom Aí tá bom Se o goleiro der rebote Você tá de frente Vamos lá, vamos lá Rafa, capricha, Rafa Rafa, falta 30 segundos Para acabar o primeiro tempo Se você fizer o gol Começa o segundo tempo Tranquilo, vamos lá Você sabe, Neto Rebote é seu Você e o Gustavo aí Rafa na batida Olha a batida Para fora Boa bola, Rafa Boa bola Neto, saída, Neto Vamos morder Vamos apertar Vamos apertar Vamos apertar Ganhou Beleza Tira Boa Neto Volta até o meio Tá acabando o primeiro tempo Vamos tirar essa bola aí Importante não é tomar gol Na bola, na bola É agora, Neto É agora, é agora É agora, Neto É agora, Neto É agora Roubamos, roubamos Vamos Vamos, Neto Vamos, Neto Boa, Lucas Final Final De primeiro tempo Cabo Verde 1 Flacite 0 Bora respirar, molecada Pronto para o segundo tempo Começa o segundo tempo Cabo Verde 1 Flacite 0 O jogo está pegado Tá quem, João? Tá quem, João? Vamos Bate Bate, Lucas Calma Traz ela Passa dele Pega a bola Beleza 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 Tá me vindo Dá uma bolada na minha cara É de bolada na cara Não é virar na bunda não O cara estava aqui Fizendo fita Que eu enxagava Ficou assim Cala O juiz Dá uma coisa que eu tenho Vai marcar Cala Você é juiz? Você está jogando? Encosta Fica tranquilo Eu sei que vocês pensaram lá Ele bolada na cara Na hora que ele falou Eu não pensei nada Eu sei que vocês pensaram Eu não pensei nada Eu sei que vocês pensaram Se ele fizer o gol Você já sabe Estou te avisando Comanda ele encosta Ele está aí dentro Quanto mais ele grita Mais ele joga menos Fica na pressão, né? Boa, bola Deixar bater Boa, Neto Vai rápido no cara E sem virar a bunda, Colômbia Vai, traz ele Vai, vem Vai, traz ele Vai, traz ele Vai, traz ele Vai, traz ele O solzinho está mal hoje Hoje está Não, vou gravar todos Eu estou com meus cameramen Do outro campo Na trave Bate, Rafa Olha a batida Boa, Rafa Boa, time Beleza Bateu, bateu Bateu Neto Marcação Pressiona essa ideia Olha o lateral lá É agora, Neto É agora Vamos, vamos, vamos Boa, Rafa Defendeu o goleiro Neto Abre mais, Neto Mais para trás Boa bola, Lucas Boa, Lucas Mais para trás Veja, veja Olha aqui na frente Por cima dele Passou Passou Vamos, Rafa Bate Vou deixar bater, né, Colômbia Ai, Rafa Era na primeira Valeu Ixi Tem bola Bola, pessoal Quem tem bola aí Vamos apertar, Evandro Vamos apertar lá Boa Boa Pé alto Calma, calma Agora tem que arrumar Vai te calar 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 Mario, pega ele, Mario Marinho, sorri Marinho Vamos, 1-0 para nós Agora é aqui, ó É Vai no chute Para fora, graças a Deus 1-0 para nós Gol do Neto 1-1 Sério? Sai, time Boa, Paulinho Ô, gente Que sonho Toda hora Tem uma bolsinha Boa, Paulinho Boa, Rafa Epa Falta a nossa Rafa, calma Calma, Rafa Não, ele ralou É nossa, isso aí É nossa Cala Você não viu que bateu no Senna Não, né Você quer um ontem? Eu vou te dar um ontem Você está enxergando Está dentro do campo Está enxergando o jogo Faz o gol não, Senna Que os caras faz E o Goirinhas vai fazer isso Faz não Faz levando Nossa Senhora Linda a bola, Rafa Calma, só protege Boa Vamos, Neto Bate, Rafa Bate, Rafa Ai, Rafa, passou no tempo Boa, Neto Boa, boa Tem que só fazer o gol, Neto Está jogando bem Calma, calma, calma Rafa, está legal, Rafa? Vai para a área, Evandro Aí Vamos tirar a bola para a frente Vamos tirar a bola para a frente Paulinho, calado Colombo, encosta Vai deixar bater Sai Boa, Lucas Espera aí, o rosto O rosto, calma Foi no rosto Calma, calma Calma Neto Neto, se é meio Volta O sorriso está na frente agora João João Rafa um pouquinho Neto Aproveita para respirar Enche o pulmão de ar Respira com a boca A bola só voltou no coitadinho do Lucas Vamos lá José José Quietinho Aí vai marcar Olha aqui para mim Olha para mim Só marca o último cara Marca, não só Encoste já na amarela Boa, Rafa Bate sorriso Bate, Lucas Se chegar, bate Bate, goleiro Vamos, Davi Boa Boa bola Chega, Evandro Chega, Evandro Vamos lá Bola aqui para trás Você está entrando para dentro da saga O seu vinho Vamos, Neto Vamos fazer esse segundo, Neto Faz, Evandro Vira o pescoço, gente Boa, Davi De novo Neto, Neto na área, Neto É alto Não vai não Levanta a cabeça Rafa, segundo Sorriso Primeiro Corre primeiro Corre primeiro Aí, ó Faz o gol Boa, Neto Quase que vai Olímpico Vai, vai, vai Deixa Deixa e marca Volta e marca Volta, volta Volta Ele já deu Vocês voltam Neto, olha lá Sobrando suas costas aí, ó Vai, Neto Você vai fazer volante para mim Segura aí Bem, Davi É nosso, é nosso Será, vem Ô, louco Deu para eles Ô, louco Foi na chuteira dele Foi na chuteira do ano Beleza Vamos, Evandro Vamos, Evandro Boa, Neto Boa Calma que é nossa Calma que é nossa Paulinho Paulinho Boa, Neto Belo corte Ô, Neto Viu para onde que a bola foi ou não? Para o meio, né? É aquilo que a gente está corrigindo Vamos lá Vamos, Paulinho Passou, Caio Vai, Caio Boa Opa, é nossa Se sair, se sair é nossa É nossa Nossa, pegou na cabeça dele Paulinho, Paulinho Bem Ah, valeu Mariel, Mariel Mariel Abre o braço para você se proteger Ele está fazendo a carga toda hora em você, tá bom? Só abre o braço Se você abrir o braço não é falta Tá errado Sorrisou Aqui, Davi Está descendo demais, ó Vai, Paulinho Põe no chão e joga Para frente, Paulinho Para frente, calado Cadê, Caio? Um, dois, só Olha o Caio Olha o Caio Faz gol, Caio Driba, bate Driba, bate, Caio Ponte, cai, bate, Caio Chega de tempo Faz, Rafa Tem que bater para gol, Rafa Valeu, Caio Valeu Caiu 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 Boa, José Valeu, José Escanteio Pedro, encosta, Pedro Aí escanteio Neto, segundo pau, Neto Segundo pau, Neto Segundo A do Lucas é forte Olha o segundo pau Aí, ó Gira e bate, Rafa Bate no gol, Rafa Neto, segundo, Neto A bola vai forte Tá errado aqui, ó Colou Colou Volta Volta, volta, volta Sai, Pedro Sai, Paulo Vai embora, Colômbia Pode voltar, Rafa Pode voltar Vamos, Colômbia Beleza, Lucas Boa, Rafa Boa, Rafa Ei, tá errado aqui, ó Ô, Davi Você tá descendo, Davi Não desce, não Davi, não abandona não Você tá largando Lateral Ele falou lateral Você tá vendo a visão Olha a marcação Neto, você sobrou, Neto O que você tá sobrando, Neto? Vamos, Neto Nada, não, 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 não Ô, louco, professor Os dois pulou, professor Ô, ô, para de pular com esse perguido, gente Ei, sorrisou Cara, só dois na barreira, ele vai rolar Ei, sorrisou Você vai correr nele Aqui não pode, não Não dá o ponto Boa, Neto Boa, Neto Boa Tá jogando muito Vamos lá Prendeu, cara Freestyle Boa, Neto Freestyle tem dia Vamos, sorrisou Ei Nossa, pega a bola e bate Pega a bola e bate Bate, caramba Vai, vai, vai Vamos Tá sangrando, professor Tá sangrando, professor Como é que não foi nada? Ei, ei, posicione É a bici Ô, professor Como é que não foi nada? Você tá sangrando Mas é lance temerário É lance perigoso, professor Tá na regra, olha lá Tá sangrando, mano José, tira a mão da cara Lateral Vamos, vamos Vem, Colômbia Foi nada, só tá sangrando Alumei Alumei Vai, vai, vai Não, velho Olha lá Chega, Evandro Vem, vamos Vamos, Pietro Rápido, Pietro Vamos, Pietro Não para, não Vamos, Pietro Vamos, Pietro Pode voltar Pode voltar Passou, passou Vai, vai, Colômbia Vai, Colômbia Boa Pode voltar Professor, professor Professor, peraí Calma, calma Calma, calma Acho que ele caiu de mão, gente Calma, Rafa Bate, Rafa Bate no gol, Rafa Bate no gol Bate no gol, Rafael Daí vocês faz, velho O campo é curtinho Eles tão querendo correr A bola É, a bola vai Bate, Rafael Vamos lá 1x0 para o anão É gol do Neto O Neto quase fez outro Jogando bem hoje Sai, sai, sai Leva ele Leva ele Vai bola Vai bola, cara Na frente, gente Na frente Vamos, Rafael Protege, Mário Protege Protege Faz o gol Bolinho Bolinho Sai do gol e mete o pé Pois é Não faz essa barreira aí, não Lá, reversão Reversão, reversão Reversão Valeu, Marião Valeu, Marião Falta seis Muito jogo ainda Dez minutos Boa, Neto Escanteio Escanteio Que pena direita, Colombo Chuta de bunda Faz o gol Seu gol Sem goleiro Boa, Neto De novo Pode dar 1x0 Quase Pálo Pálo Você vai bater hoje, não? Já Gol Nossa senhora Boa Boa, Rafa De novo, Neto De novo Movimenta, time De novo Boa, de novo É nossa Volta, Neto Volta, Neto Volta Vamos, Pietro Vamos, Pietro Vamos, Pietro Vamos, Pietro Falta 4h30 Mais os acréscimos do professor Falta 4h30 Vamos jogar, Rafa Vamos fazer gol Vamos, Pietro Vamos fazer, galera Quem não faz, leva Vamos, Neto Para frente, Pedro Para frente, calado Pedro, Pedro Fica no meio Vai, 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 Rafa Até o fim Boa, Cauã Ei, ei Ô, Neto Neto Tá sobrando aqui, ó Acabando Falta 3h30 Para quem for jogar 3h30 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 Tira, Evandro Boa Vamos, Pietro Aperta aí que você ganha, Pietro Vamos aí, ó Vamos Aperta Agora pra cima Pra cima, Evandro Leva, Evandro Leva, leva, leva Vai que dá Que merda Adiantou demais Volta, Evandro Vamos voltar Vamos voltar Boa, Lucas Pra cima dele agora, Evandro Cadê o velho aí, Paulo? Cadê o velho aí, Paulo? Nossa Olha o cara Olha o cara Faz gol Faz gol Tira, cara Tira Boa, Neto É nosso, campeão Pega a bola Pega a bola Evandro José 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 Vem, vem Professor, dois caídos Professor, dois caídos Olha lá Respira, Neto Enche o pulmão Foi na barriga Foi na barriga Neto, só respira e vamos Evandro Evandro, as costas Beleza Sai daí, Evandro Vai, vai na passada Na passada Pode correr, Rafael Pode correr, Evandro Pode correr Chama o Pietro Chama o Pietro Chama o Pietro Chama o Pietro lá Ele tá sozinho Olha o Pietro Tá sozinho na área Vai, Pietro O Pietro tava sozinho na área Pra cima dele, Evandro Pra cima, Evandro Puxou Cadê o cartão? Puxou Empurrou Lapada do Cauã Cauã, Cauã, calma Calma agora Calma Lapada do Cauã Vamos, Cauã Evandro, Evandro Na diagonal Porque ele vai rebater Então é canhoto Beleza Beleza, Zezé Falta um Olha a batida Olha o rebote Vamos Bateu Ei, não desce todo mundo não Não pode perder Não pode perder Vamos, vamos Neto, pode voltar, Neto Pode voltar Tem três aqui na frente Pode voltar Vai Boa, Rafa Volta, Neto Volta, volta, volta Beleza Boa Boa Calma Bem, Neto Bem, Neto Marcação de novo Marcação Sobe Sobe, Calado Ah, não, Calado Boa Calma, fica, fica, time Fica, Neto Vai pingar Paulinho Não Segura, segura que machucou lá Segura Segura Tira Tira daí Tira daí Acabou 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 Vamos Boa, Neto Tira Tira daí Tira daí Acabou Professor Está no acréscimo Está no acréscimo Vamos Tira, rapaz Tira, tira, tira Está junto Professor Está junto Do corpo Está junto Do corpo Está junto Está na pressão Do torcino Pietro Volta Todo mundo Acabou o jogo Volta Todo mundo Volta Todo mundo Vai na barreira Na barreira Na barreira Na barreira Olha o rebote Olha o rebote Faz de gol Faz de gol Tira 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 Acabou Acabou Bora, professor Já deu dois minutos De acréscimo Força Nossa Tira, turma Tira Beleza Calma 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 Acabou 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 Acabou, professor Vai para Caramba Ei, professor Foi lá atrás Final De jogo Boa, Neto Jogou muito Valeu, professor Eu ainda respiro Eu sei que você está morto Agora Eu também Estudei a morte Valeu Faz parte Mais parte, bela vitória Golaço, hein, Neto? Golaço, cara Cara, como você jolou hoje, parabéns Valeu, Cauã Sua foto foi boa também, moço O que é isso aí? O que é isso aí? Não, vem cá Vamos bater a foto Essa aqui vai pro canal Rodrigo Ah, não acredito Vamos bater a foto Sério mesmo isso? Sério mesmo isso aí? Vem cá, vem cá Mostra aqui pra nós, o que foi isso aí, Neto? Ou agora é craque Neto Agora Neto, e aí, qual que é a sensação de ser o craque do jogo aí? A sensação é muito boa, né? Fiz o gol ali De bem os dois ali Aí que dá, né? É isso aí Parabéns Mas a gente joga pelo time, é isso aí Olho É isso aí, galera Final de jogo do Sub-11 Quer dizer? É isso aí É isso aí Obrigado.